Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal este joguinho maneirão chamado Demolish que é um joguinho de destruição de prédios gigantescos e você tem pra destruir os prédios gigantescos uma catapulta que joga pedras mano, um monte de coisa que a gente vai liberando de acordo com as fases maneironas eu joguei a primeira e a segunda fase e agora estou aqui na terceira fase para destruir esse prédio gigantesco então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo me mandar uma mensagem lá que eu respondo todo mundo bora lá, deixa eu tacar uma mega bolota ali e destruir nossa velho, caraca já pode destruir tudo caramba mano com uma bolota só, quase destruí tudo pega a força e tacou e o objetivo é tentar derrubar o prédio com o mínimo de tacadas possíveis eu acho que com mais uma eu consigo destruir, vou tacar bem ali caraca, não consegui velho, falta só ali jogou e consegui, great work fase 3 completa beleza, fase 4 e olha só cara, já ficou um prédio bem mais moderno que legal e vamos usar pela primeira vez essa daqui que joga 3 bolotas gigantescas e mano, eu vou jogar bem aqui no meio bem aqui, 1, 2, 3 ah, mais ou menos parece que essa daqui é mais forte vamos tacar aqui, ó, bem fortão bateu é, o poder das duas é praticamente a mesma coisa vou tacar aqui bem fortão e foi destruiu tudo consegui, caraca mano, eu acho que uma bolota só ela tem mais força só que a que joga 3 ela consegue destruir uma área maior vamos descobrindo, cara vamos jogando e descobrindo aí qual que é a melhor forma de destruir os prédios caraca, vou liberar as duas últimas que faltavam olha esse prédio caraca, velho parece difícil, hein e eu liberei as duas últimas formas de destruição vamos testar essa daqui tacou que isso, cara o negócio é flash, mano jogou, nem vejo, explode tudo e esse daqui que parece um raio ah mano, é muito melhor mas não tem nem graça, velho o negócio destrói tudo mas olha só, cara eu usei o rainho lá e agora não dá pra usar mais ele será que eu tenho que comprar? caramba, eu já gastei tudo tudo raio deixa eu jogar esse daqui bem aqui jogou errei pista ah eu só tenho 4 dele caraca, eu não posso gastar tudo e esse daqui é o que tem mais por isso que ele é o mais fraco caraca, ele destruiu tudo, mano velho, mas agora que eu percebi esses numerinhos aqui embaixo é a quantidade de vezes que eu posso utilizar essa habilidade aí essa forma de destruição e a do raio que é a mais massa de todas eu já usei beleza prédio novo sétima fase vamos tacar bem aqui aqui, beleza agora taca ali agora taca ali caramba, cara mas tá acabando eu tenho 28 dessa e o resto tá acabando taca aqui boa demais agora é só tacar aqui eu acho que eu derrubo o prédio boa demais mano, eu só queria saber como que eu vou recuperar quando acabar quando acabar minhas formas de destruição como que eu vou destruir os prédios ó, só que essa daqui tinha oi é desta caraca destrói aqui tem algumas que vão recuperando e aquele raio maneirão não recupera bem aqui boa demais cara agora taca aqui e taca ali joga tudo e destruir caramba e que joguinho pesado agora sim agora eu ganhei o raio novamente e mais 7 daquela super bombona que você clica explode tudo mano vou usar essa super bomba bem aqui no meio cara ela é forte mas não é tão forte assim agora eu jogo uma mega de uma bombona ali ó ali cara mas é pra cima seu besta ó agora deixa eu cair um pouco agora eu vou tacar bem ali atravessei o prédio agora eu venho dessa daqui ó e taca aqui e taca ali caramba cara que isso cara olha lá faltou só ali ó só ali se eu destruir ali acabou olha lá tá então o segredo é você derrubar a parte de cima é só isso se derrubar a parte de cima você vence bora lá mano agora eu vou tentar destruir com o mínimo de tacadas o mínimo vamos tentar com uma é impossível com três talvez dê certo vamos tacar uma dessa aqui ó foi bem véi foi bem demais agora taca uma bem aqui ó essa parece que já não quebrou muito não sei o que acontece e agora aqui bem aqui consegui caraca eu consegui derrubar em cima mas não deu não acabou agora só tacar aqui e acabou consegui caraca mano então não é só destruir em cima você tem que destruir eu acho que uma porcentagem do prédio daí ele vai lá e cai tudo tá certo fase 10 completa bora pra fase 11 e olha isso cara vou tacar nesse segundo andar aqui ó aqui ó segundo andarzinho é eu quero jogar essa cara bem aqui cara olha a força disso ah vou usar ela de novo agora taca aqui e agora no meio vamos usar só essa não deu boa vai ser só essa também bem ali ó caraca e não terminou então vou usar essa daqui que porcaria agora ali e finalizou não fui bem cara não fui bem não fui bem mano como na próxima fase eu vou ganhar mais desse raio aqui eu vou usar ele agora esse raio aqui ah lá não eu tirei o dedo cara não podia ter tirado o dedo mas abute seu besta cara ah cara eu já fiquei irritado já o que que é isso mano sorte que agora eu vou receber outro raio desse ó mais um raio e mais sete bombas ó ó é assim ó você segura e destrói tudo mano se você tirar o dedo você não destrói tudo cara galera não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito cara vai desce aqui embaixo deixa o like e se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações vai em todos clica lá daí você vai receber todos os vídeos do canal e se você assistiu o vídeo até aqui comenta a nossa palavra secreta comente aqui embaixo nos comentários demolidor demolidor porque eu sou aqui nesse joguinho maneirão um demolidor demolidor bora lá cara e se eu tacar vários ó bem na base aqui 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 e aqui foi legal cara gastei um monte mas foi legal olha que prédio massa cara eu vou usar essa super bomba bem aqui em cima ó vem aqui lá em cima olha que legal mano agora aqui ó vem aqui vem ali ó caramba e não destruiu tudo não o prédio é forte agora sim ó jogou ali em cima jogou aqui jogou aqui é cara não é fácil destruir não mano boa demais e se eu tentar destruir tudo aqui por baixo jogou aqui jogou ali jogou ali pegou essa bomba jogou ali pegou essa bomba jogou ali pegou essa bomba jogou ali caraca e jogou ali acabou tudo haha e jogou ali foi mais difícil de tudo haha ganhei as habilidades boa demais aqui ó vamos jogando tudo vamos jogando tudo vamos jogando tudo e dá uma mega de uma bomba aqui e uma bomba ali level 17 completo caramba e agora não essa é de boa vou usar essa daqui jogou aqui jogou aqui jogou ali olha só cara mas não causei estrago nenhum o negócio é mó forte jogou lá e derrubou o prédio maneirão fase 19 e a fase 20 eu vou usar o super raio essa dá pra usar essa daqui jogou ali jogou ali agora joga bem ali caramba caramba é muito fraquinha essas bolinhas mas mesmo assim destruiu fase 20 eu quero ver agora essa fase 20 paredinho normal mas eu vou destruir com o raio cortando tudo pra cima e destruindo tudo legal demais olha isso que foda que massa vou jogar essa bomba aqui olha só é mó forte caraca que prédio diferente vamos ver se o próximo vai ser diferente olha só são construções antigas que legal vamos seguindo que massa cara olha lá essa daqui é fácil só dá uma mega de uma bomba bem aqui olha e não destruiu tudo e veio outra e tá aqui boa demais bora pra fase 25 agora acabou agora vou jogar com o raio aqui acabar com tudo ô louco cara boa demais mano galera seguinte velho não esqueça de deixar o like se inscrever no canal se você ainda não é inscrito cheguei na fase 25 desse joguinho maneirão destrói tudo olha lá cheguei na fase 25 desse joguinho maneirão agora fase 26 e 27 se você gostou desse vídeo deixa o like se inscreva no canal comente a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo se você quer mais vídeos desse jogo cara deixa muito like eu olho teu like e vejo que você quer mais vídeos desse jogo aqui no canal olha lá joga tudo muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau